Olá meus queridos, como vocês estão? Eu estou ótimo, muito obrigado. Hoje eu estou trazendo para vocês um jogo aqui divertidíssimo, que está ficando muito famosinho. E esse jogo, ele consiste em tornar você um deus. Isso, isso mesmo, um deus. Você pode construir tudo, você constrói pessoas, você constrói terra, constrói mato, constrói tudo. E eu vendo o pessoal jogando, eu falei, eu também quero ser deus. Como é ser deus? Como deve ser? Você poder construir tudo, destruir tudo. E esse jogo, ele consiste nisso, em criação e destruição. Então vamos lá, eu estava brincando um pouco aqui. Eu acabei de comprar esse jogo, então eu não mando quase nada. Tipo, a gente vai aprender junto aqui. Eu sei que aqui você cria um mundo, né? Eu vou colocar aqui, lateral 6 por altitude 5, né? Vou deixar do jeito que está. Vamos ver aqui. Informações aleatórias. Vamos deixar bem pouco? Assim que é o mínimo. Vivo de água 15, pequenas ilhas. Vou colocar bem pouquinhas as ilhas. Vou colocar 5 também, porque a gente está começando. Então eu não sei como é que vai ser, se eu vou ficar perdido. Vamos lá, criar. Bom. Bom, achei bom. Bom, o que eu vou querer fazer aqui? Se eu fosse deus, o que eu ia começar fazendo? Eu acho que essas terras aqui são muito poucas, cara. Eu acho que está tudo muito separado. Então o que eu vou fazer? Eu vou juntar. Eu vou juntá-las. Com mato. Com terra. Com essa terrinha aqui. Vamos ver. Tá. Está no tamanho bom. Isso aqui é terra? Isso aqui não é terra? Isso aqui é terra. Ô, crã. Aqui. Areia, né? Não é terra, é areia. Vamos fechar com areia aqui. Vamos fazer um bagulho legal, galera. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Vamos fazer aqui. Beleza, galera. Já juntei aqui. Fiquei. Ficou gigante. Ficou grande. A gente pode começar a popular. Antes de a gente começar a popular isso aqui, vamos colocar um pouco de terra. De mato, né? Árvores e etc. Para as pessoas poderem ter o que comer. Nossa, olha que bonito. Caramba, que legal, cara. Vou colocar. Aqui vai ser o lugar do mato. Vamos fazer aqui. Vai ser o lugar do mato, beleza? Vamos fazer uma boa parte de mato aqui. Vamos jogar alguns humanos aqui. Laboral. Olha. Olha, eles estão derrubando as árvores para construir casas. Bom, vamos fazer o seguinte. Vamos diagnosticar. Vamos colocar aqui nas nossas restrições. Como que faz aqui? Aqui. Nas minhas regras do mundo. Eu quero paz. Monstros pacíficos. Fome. Não quero fome. Crescer árvores. Crescer grama. Expansão dos reinos. Beleza. O mundo perfeito, galera. Eu quero criar um mundo perfeito. Se eu fosse Deus, não iria ter... Não iria existir problemas. Não iria existir fome. Todo mundo iria conseguir se alimentar muito bem. Então é isso que a gente vai fazer. Quanto tempo será que demora para eles começarem a... Ah, eu ouvi dizer que eles precisam de minério. Então vamos fazer o seguinte. Vamos construir colinas. Muita pedra pode ser encontrada aqui. Tá. Aqui vai ser... Essa região aqui, ó. Ela vai ser a praia. A praia deles. Então, mais para cá. Vamos colocar aqui em cima. Aqui vai ser... O terreno onde eles vão encontrar minério. Vão encontrar muito minério aqui. Pedra, ouro. Pode até ficar meio mescladinho assim, ó. Isso. Pronto. Vamos colocar umas montanhas assim, ó. Mais altas. Umas aqui. Bastante montanha, galera. Pronto. E agora vamos jogar minérios. Ouro. Em cima das montanhas vai ter bastante ouro assim, ó. Em cima das montanhas. Vai ficar os outros. E o ferro vai ficar na parte de baixo. Vamos tirar esses aqui. Não saia. Tudo bem. Aqui, ó. Beleza, galera. Olha, eles têm bastante minério agora. Outra coisa que eles vão precisar é de muita comida. Vamos jogar aqui. Beleza. Muita comida pra eles procriarem. Vamos tentar aumentar o tempo aqui. Fica muito devagarzinho. X2. X2 eu consigo... Deixa eu ver. X3. Vamos deixar no X2, porque no X2 eu consigo controlar. Eu tô vendo tudo que tá acontecendo aqui, entendeu? Beleza. Ali é o reino deles, ó. Será que eles pegam? Deixa eu pensar. Será que eles matam os bichos? Acho que eles matam, né? Pra comer. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos colocar bastante coelho. Bastante urso. Nossa. Pronto. Acho que os ursos vão procriar também, né? Vão se proliferar. Vamos colocar fome. Agora ele ativa fome. Fome. E aí eles vão começar a matar... Os bichinhos pra comer. Bom, eles têm bastante coisa, né, galera? Olha, eles têm praias, têm ilhas. O que é que eles precisam agora? Nessa ilhazinha aqui vai existir uma tribo. Vai ser uma tribo. Que vai ser a tribo dos... Elfos, anões... Dos anões. Tribo dos anões vão começar a crescer nesse lugar. Deixa eu ver. Eles gostam de montanhas e odeiam elfos. Perfeito. Dá pra eles fazerem até uma... Uma aliança, os humanos, com os anões. Não vamos colocar muitos. Eu quero ver quantos... Como faz pra ver? E... Aqui. Vamos deixar normalzinho assim, ó. Eles gostam de montanhas, né, galera? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar muito... Vamos colocar muito minério e muita montanha aqui pra eles. Vou não encostar na casinha deles aqui pra não destruir o que os caras estão fazendo, né, meu? Como eles gostam de montanha, eles vão morar nas partes mais rochosas que existiram. Ah, eu matei o... Matei o anão, cara. Sem problema. Sem problema que os anões vão entender que isso aqui é por uma boa causa. Deus não faz nada... Por engano. Então vamos colocar... Matei outro. Meu Deus do céu. O que eles estão fazendo na água? Eles estão querendo... Olha lá, olha lá. Vamos meter um monte de montanha, galera. Eles gostam de montanha? Então toma montanha. Dá ali. Dá ali montanha pra esses caras. Vamos encher de minério aqui, porque os anões têm cara de ser aqueles caras que adoram minerar, cara. Então, beleza. Minério demais. Faltou pedra pra falar disso ali. Vamos fazer igual ali. Em cima das montanhas, ouro. Aqui. Em cima das montanhas. E embaixo, ferro. Sem derrubar na cidade deles aqui pra não atrapalhar. Olha aqui. Eles são os caras que têm mais riqueza em minério. Em relação a ouro, pedra. Vamos tentar jogar algumas pedras aqui misturadas. Pedras vamos colocar poucas. Deixa eu ver pedra aqui, ó. Vamos colocar algumas pedras aqui, ó. Pronto. Mas eles precisam de alimentos, então... Esquece as árvores. O anão não quer saber de árvore. Árvore é coisa de gente que é alta. Elfo não consegue subir em árvore. Beleza. Olha isso, galera. Nossa. Olha isso, galera. Eles já estão... Vamos ver aqui. Eles já estão com um monte de... Não esqueci como é que faz pra ver aqui. Aqui. Vamos ver. Olha ali as civilizações, galera. Olha como é que tá isso aqui. Como é que eles vieram parar aqui? Eles vêm nadando, né? Ah, olha só. Eles vêm nadando. Que interessante, meu. Eu tive uma ideia, galera. Eu tive uma ideia. Já que eles estão... Vamos aumentar a velocidade. Vamos deixar eles crescer mais um pouco. Deixa eles crescer. Deixa eles crescendo. E o que que eu vou fazer? Eu acho que eles têm bastante... Será que acaba o minério? Eu acho que não, né? Vamos fazer o seguinte. Só pra... Pros orcs não morrerem de fome. Porque... Eles têm fome. Vamos encher de carneiro aqui. Coelho. E galinha. Os anões são os reis, cara. Eles conseguem... Olha, olha como eles mineram. Olha só, cara. Eles já têm um castelinho ali, ó. Por que será que eles não crescem desse jeito, hein? Será que é porque tem muito minério? Deve ser por isso, né? Olha, eu não tô vendo nenhum carinha vindo... Usar os ouros e os ferros que tem aqui. Só alguns. Só os que estão bem perto, ó. Beleza. Vamos fazer o seguinte. Vamos encher de piranha. Aqui, ó. Porque se... Eu não quero, cara... Eu não quero eles migrando, cara. Eu quero que eles fiquem lá. Cada um no seu lugar. Olha o que vai acontecer, galera. Eles estão crescendo cada vez mais, né? Vamos fazer o seguinte. Eu vou encher de bichos aqui. E vou colocar mais umas pessoas. Pra crescer mais gente. E eu já volto. E eu já volto. Beleza, galera. Já passaram alguns minutos. Passaram uns 2, 3 minutinhos. E olha como tá crescendo. Eu percebi que se você não coloca minério dentro desse localzinho azul aqui. Onde a cidade tá crescendo. Eles não pegam. Eles não começam. Eles não vão até lá minerar e trazer pra cidade. Ó. Ao contrário deles aqui, ó. Tá vendo, ó. Ó. Eles estão invadindo a parte do minério aqui. Tá vendo, ó. Então eles pegam esse minério que tá aqui dentro. Pode ver que tá fora, ó. Eles não vão pegar. Então você tem que colocar minério dentro desse localzinho da cidade deles, entendeu? Onde tá demarcado aqui a cidade deles. Ó lá. Eu coloquei aqui como começou a crescer, ó. Coloquei ouro, pedra, ferro. E olha só. Fizeram castelos. Aqui também não tinha nenhum castelo, galera. Aqui em Iris. Olha como que tá grande. Olha isso, cara. Tem castelo, tem casa. Cara, eles estão imensos. Os anões estão dominando tudo. Mas o que tá dominando mesmo são os humanos. Os humanos proliferaram. Como sempre, né. O humano prolifera. Olha como tá grande aqui. Olha, eles não tem nem minério, galera. Eles estão gigantescos. Tem prédios. Parece uma igreja, né. Bom. Agora vai vir a hora. Uma coisa que eu sempre quis acontecer assim na vida. Quis, mas não quis, né. Porque a gente vive muito bem aqui no nosso mundinho real. Mas, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma ilha. Vamos criar uma ilha, galera. Vamos ver se a gente tá mais longe da cidade aqui. Onde tem mais pessoas aqui, ó. 117 pessoas, cara. Muita pouca gente, né, galera. Vamos ver. Aqui tem 108. Tá bom, tá bom. Vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma terra. Essa terra vai ser no canto do mapa aqui, ó. E essa terra vai ser de montanhas. Vai ter uma montanhona aqui. Tá vendo? Se ligou, galera. Aqui vai ter uma montanha. Olha isso. Já tem gente aqui. Tá bom. Enfim. Finge que essa cidade aqui é uma população completamente isolada do mundo. Só pra não... Só pra não falar que eu fui em maldade. Eu vou encher mais pessoas aqui. Até 200, vai. Boa. Opa. Ganhei até um... O achievement. Vou dar uma força aqui nessas cidades também. O que é que nós vamos fazer? Nossa, vocês perceberam que... Ah, não. Os anões estão aqui também, ó. Ah, os anões também estão... Estão proliferando também. Enfim. A gente criou uma cidadezinha apacatinha aqui. O que é que vai acontecer? Vai ter rolado uma infecção. Nessa cidade. E essa infecção vai começar a matar os humanos. Transformá-los em zumbi. Será que eles vão vencer? Será que os zumbis vão sair dessa cidade aqui e ir para as outras? Vamos ver, galera. Olha lá. Um dia... Estavam lá, trabalhando. O pessoal de O Manson Sim. E o pessoal de Gor Agor. Quando, de repente, os zumbis aparecem na cidade. Muitos zumbis aparecem na cidade, cara. Mas muitos zumbis, cara. Eles começam a destruir tudo. E a matar as pessoas. Ah, eu tenho que colocar bichos... Eles não estão atacando? Tá, então deixa eu mudar a regra aqui. Não sei, galera. Se eles estão atacando os humanos. Não estão, né? Não, eles não estão atacando. É porque não está agressivo aqui. Monstros pacíficos. Eliminar. Agora começou, galera. Agora começou. Agora vai. Cadê os monstros? Aqui. Ih, começou a proliferar zumbi, galera. Poliferar zumbi, proliferar zumbi. E essa cidadezinha vai ser completamente aniquilada. Esse é o propósito. Todo mundo virar zumbi aqui, cara. Essa cidade não era nem para ter existido. Eles quiseram vir morar aqui. Então, o problema é deles. E o que aconteceu? Lotou de zumbi, galera. Lotou. Toda a população que existia aqui morreu. E só ficou os zumbis. E aí, um belo dia... Ah, eles não vão na água, tá vendo? É só um ponto importante. Eles não vão na água, os zumbis. E aí, um belo dia, certos patrulheiros de Lunava estavam curiosos para conhecer o que havia naquela cidadezinha pacata. Porque estava muito longe. Eles não conseguiam descobrir o que tinha ali. Eles queriam ir conhecê-las. E eles falaram, vamos criar uma passagem da nossa cidade para aquela cidade para explorarmos. Pode ser que tenha muitos minérios. Pode ser que tenham coisas que nós nunca vimos. Muito ouro para a nossa cidade ficar cada vez mais rica. E aí, eles foram lá e construíram um pouquinho. Não sei o que, não sei o que. Tuque, construíram mais um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho menor aqui. Tuque, aí foram construindo. Tal, não sei o que. E aí, até que um dia, eles encostaram nessa ilha. Oh my god. E eles viram uma população estranha, meio esverdeada. E essa população começou a atacar o pessoal de Lunava. E eles sem entender nada. Eram muitos, cara. Mas eram muitos zumbis. Essa era a ilha dos zumbis, cara. E aí, os zumbis começaram a se proliferar. Será que os humanos estão virando zumbis, cara? Vamos ver. Transformam outros humanos em zumbis. Sá, vamos ver. Quem será que vai ganhar, galera? Quem vocês acham que vai ganhar? Vamos aumentar a velocidade. Até no máximo. Eu acho que os seres humanos vão ganhar, hein? Ou não? Olha os humanos aqui, derrubando tudo. Nossa, galera. Não teve nem chance os zumbis, cara. As civilizações iriam ganhar. Olha, olha, olha isso, galera. Não pode ser tão fácil assim, né? Mas, o mundo não é tão simples. E aí... Vamos ver o quê? Vamos ver aqui. Mais zumbis. E eles tentavam sobreviver, mas não parava de chegar zumbi, galera. Não parava. Eram muitos zumbis. Meu Deus, galera. Eu coloquei muitos. Eu fiquei muito tempo clicando aqui. Olha isso. Os zumbis estão destruindo tudo. Lunava está cada vez menor. 4, 3, 2, 1. Lunava foi destruída pela curiosidade de conhecer novas ilhas. Eles estavam loucos por riqueza. Eles queriam mais ouro. Eles não estavam contentes com o que eles já tinham. Eles queriam mais. Eles queriam dominar as terras. E aí eles encontraram a cidade dos zumbis. E olha o tanto dos zumbis, galera. E esses zumbis não saem daqui. Eles ficam aqui. Porque aqui é a casa deles. Então, a partir do momento que os humanos tentaram invadir. Acabou, cara. Os zumbis foram para cima. E olha como eles estão aniquilando. E aí, por um passe de mágica. Existia uma passagem. Entre Vagabugal. E Bepansin. Vou ligar aqui para criar a terra. As cidades estavam fazendo alianças. Elas queriam fazer um mundo de paz. Mas não foi o que aconteceu. Os zumbis começaram a invadir tudo. Vou colocar mais zumbis. Galera, a batalha não acaba. A batalha está continuando. Os zumbis chegaram em Bepansin. E olha a população diminuindo. Rapidamente, cara. Os zumbis estão aniquilando. Obliterando, como diz o Kazun. Toda a raça humana. Mas a raça humana está sobrevivendo. Porém, eles não imaginam tantos zumbis que existem aqui ainda. Começaram a se dispersar. E ir mais para perto da cidade. Nossa, eles estão começando a aniquilar tudo, galera. Será que essa cidade vai sobreviver? Pelo jeito, não. Será que a raça humana vai conseguir sobreviver? É isso? A maior cidade que temos aqui é a de Irinsin. Essa vai ser a... Não, essa não é a maior. É essa loboba. E olha como está pequena a cidade dos anões. Eita. Ganham achievements. Achievements. Mas, galera. Eu acho que eu vou deixar isso para o próximo episódio. O que vocês acham? Os humanos irão sobreviver? Ou você acha que eles vão perder para os zumbis? Olha como está a guerra. 21, 22. Olha isso. Está disputada a guerra ali. E eles nem chegaram nas maiores cidades ainda. Aindas. Então vai ficar por aqui esse vídeo. E eu volto no próximo episódio. E a gente vai decidir. Se os zumbis vencem a batalha. Ou se eles perdem a batalha. Como é bom ser Deus. Eu posso fazer o que eu quiser. Mas é isso, então. Eu vou ficando por aqui. Se você assistiu até aqui. Deixa um like. Se você quer descobrir o que vai acontecer. Fica ligado no canal. Que a gente vai ver. Eu vou deixar vocês escolherem. Vocês escolhem. Os humanos vencem. Ou os zumbis vencem. Vai ficar na mão de vocês. Um beijo do Kran. Até o próximo episódio. E fique ligado. Falou. Tchau. 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 Tchau.